Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Eu sou o Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo metropolitano de Londrina, no norte do estado do Paraná. Estou aqui para falar a você sobre a palavra de Deus e partilhar com o Brasil as nossas reflexões. As segunda e a terceira urgências da ação evangelizadora são precisamente a igreja casa de iniciação à vida cristã e a igreja como lugar da animação bíblica da vida e da pastoral. O estado permanente de missão implica uma efetiva iniciação à vida cristã. Cada tempo e lugar tem um modo característico para apresentar Jesus Cristo e suscitar nos corações do seguimento apaixonado a sua pessoa que a todos convida para com ele vincular-se intimamente. A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado e seu olhar de amor desperta uma resposta consciente e livre desde o mais íntimo do coração do discípulo. A mudança de época exige que o anúncio de Jesus Cristo não seja mais pressuposto, porém explicitado continuamente. Por isso também, na Arquidiocese de Londrina, nós temos propostas para esses três âmbitos da pessoa, da comunidade e da sociedade. Vejam, por exemplo, da pessoa promover a iniciação à vida cristã a partir da formação bíblico-catequética incluindo a família, o discernimento vocacional e a iluminação para projetos pessoais de vida a serviço. Desenvolver uma sólida espiritualidade do domingo, o dia do Senhor e aprofundar a formação para a consciência do que se celebra. Na comunidade, assumir nas comunidades a metodologia da formação da iniciação à vida cristã. com inspiração catecumenal e desenvolver uma ação evangelizadora orgânica e articulada de comunhão e participação. Por fim, na sociedade, a iniciação à vida cristã deve também assumir as reflexões, celebrações e pistas de ação sugeridas pelas campanhas da fraternidade como apelo do evangelho, como proposta da igreja que está no Brasil ao longo de todo o ano. Animar as missões como meio do primeiro anúncio às pessoas que desconhecem o evangelho. A terceira urgência, a igreja ou o lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. Todos nós sabemos a importância da palavra de Deus, como deve ser cada vez mais falado e anunciada a palavra de Deus. Porque São Jerônimo diz que ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. Este é então um tempo muito rico para que cada pessoa seja iniciada na contemplação da vida à luz da palavra de Deus e no empenho para que ela seja efetivamente colocada em prática. Nos três âmbitos, a pessoa então como a palavra de Deus deve atingir a pessoa. Formar e motivar o exercício da leitura orante da palavra de Deus é um método excelente para que as pessoas possam se aproximar da palavra. Motivar as pessoas para assumirem as pastorais, serviços e ministérios para o fortalecimento das comunidades. No âmbito da comunidade, então deve ser exatamente levado em conta o compromisso de reavivar, fortalecer e animar os grupos bíblicos de reflexão que já são uma realidade aqui em Londrina em muitas paróquias, cultivar e fortalecer, dinamizar o dia da palavra nas comunidades nos setores que também já é uma realidade, desenvolver a formação bíblica nas paróquias e comunidades com o objetivo de conhecer melhor Jesus Cristo e para a sociedade como levar essa palavra criando espaços de escuta e aconselhamento nas paróquias ambientais, divulgar e fortalecer o SEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, criar e motivar grupos bíblicos de reflexão nos espaços de trabalho, especialmente no mundo urbano. Eis propostas muito concretas para valorizarmos a iniciação, a vida cristã e o anúncio da palavra de Deus. e o anúncio Agradecemos a você que nos acompanhou mais uma vez e te esperamos num próximo programa e te abençoamos com o dom de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.